Música Olha eu ser boné, olha eu com boné, olha eu ser boné, olha eu ser boné, olha eu com boné Que diferença que é, com boné pra trás, com boné pra frente É isso mesmo, nós encontramos numa rua aqui de Maringá, esse cidadão, lembra dele? Do Daniel Orivaldo da Silva, ele é morador aqui em Maringá, nós encontramos ele na rua Inclusive, eu dei 5 reais pra ele, é isso mesmo Daniel? Experimentar e largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele Eu não se peço fazer maldade com ninguém, é por um sentido, pra se trazer na mão Não se desejar a mim, se pensar mal de mim, o certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara Se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar Moça você está olhando a paisagem Me dá um pedaço do seu pão Eu estou com fome Moça você não vai me dar Eu só quero um pedaço Não vai me dar Então ninguém come Foge mesmo lazarenta Senhora, senhora A senhora é funcionária da Assembleia? Não Senhora, mas por que a senhora está correndo? Se a senhora não é funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? Senhora Se a senhora não tem problema, por que está correndo? Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida achaga A procura da cura Nego drama Tenta ver E não vê nada A não ser uma estrela Longe e meio ofuscada Sente o drama O preço, a cobrança Moça, fumar faz mal pra saúde Jogue isso fora, moça Olha a cara dessa loira Moça, eu estava brincando Pode fumar Moça, você esqueceu o seu cigarro Venha cá, moça Moça, está me ouvindo Por que você está com essa cara de piscopata? Moça, você está me assustando É isso aí galera Espero que tenha gostado Se gostou dá like Inscreva-se no canal E não esqueça de comentar o que achou